E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Hoje meu amigo, Deck Roy, deck que literalmente não existe, sei lá, eu fui buscar na internet que eu gostei muito da ideia quando saiu o spoiler do Taurus de ver um deck de Taurus, onde ali, sabe, o Taurus GX na época que saiu não era uma carta muito ruim, sim, era uma carta bastante agressiva, por duas energias em colores ele dá 20 dano mais 10 para cada dano nele. Então você dar um dano no Taurus GX e não nocautear ele era algo que todo mundo ficava com extremo medo, porque depois com uma energia em color dupla você conseguia devolver uma baita porradão ali para cima do seu oponente. Fora que o GX também era uma kill garantida para cada marcador de dano, Touro Furioso causa 30 de dano vezes marcadores ligados nele. Por isso só já era uma coisa bem legal, mas está aí o nosso deck com 8 Taurus. É legal também que você, que é novato, vai acabar aprendendo uma regrinha. No Pokémon do CG você não pode ter 4 cartas com o mesmo nome no seu deck. O nome dessa carta aqui é Taurus GX, o nome dessa outra carta aqui é Taurus, e só Taurus. Então temos dois nomes diferentes, por isso que nós podemos usar 4 diferentes. Aqui nós vamos fazer algo também atípico dentro do Pokémon do CG. Nós vamos jogar com o Santuário da Punição, que é um estádio que causa 10 de dano a cada um dos Pokémon GX e X, só que nós não vamos usar muito pensando apenas no nosso oponente. Nós vamos usar pensando muito mais para o nosso lado, porque nós queremos que o Taurus GX receba dano entre os turnos. Isso vai deixar a nossa jogada agressiva de jogar com os mini Taurus um pouco mais rápida. O interessante dessa carta e toda a filosofia desse deck está baseado nesse ataque, o Rebanho Devastador. Por duas energias em colores ele dá 10 de dano, mais 10 para cada dano em todos os seus Taurus e Taurus GX. Para dar um pouco mais de consistência nesse deck nós vamos com uma Lely. Nós temos uma linha de Acerola para tentar salvar um Taurus de uma forma muito louca, onde a gente vai perder o jogo por causa do estádio e dos danos que estão em um Taurus GX. A mesma coisa para a Max Potion. Essa Lely vai tomar os danos do Santuário da Punição, e nós temos uma escolha tática dentro desse deck, além da Acerola e além da Poção Máxima, de mover os danos. Claro que tudo isso estou falando de uma forma utópica, estou colocando o papel, a teoria desse deck. Aí nós temos o Movedor de Dano, talvez você nem conheça essa carta. Essa carta pega 3 contadores de dano de um dos seus Pokémons e move para outro. Qual que é a nossa ideia aqui? Tirar da Lely e colocar em um Taurus, porque dano na Lely não significa dano para nós aqui batendo com um Taurus. Ou tirar de um Taurus GX e colocar em um Mini Taurus. A gente não vai precisar de mais do que 2 Taurus. Uma reserva para subir batendo e outro que já esteja ativo desse Mini Taurus. Se a gente tiver um terceiro, ele pode receber esses danos numa boa, porque a gente não vai utilizar ele, ele vai acabar sendo esse receptáculo mesmo dos Movedores de Dano. Claro que aí a gente fez o nosso setup cheio de Taurus em campo e tudo mais. Se a gente está meio que sem draw porno, uma situação mais difícil, nós temos o Oranguru para comprar cartas até ter 3 na mão. A nossa linha de suporte serão 4 Cintias, 3 Gusmas, 3 Lilian e 2 Nogueira. O que que acontece? Fizemos 2 Taurus GX em campo. Taurus GX, Taurus GX, vamos supor que fizemos 3, passou com o Santuário da Punição 30 de dano, 10 de dano em cada um deles, voltou para nós 20 de dano em cada um. Agora o nosso Taurus já está batendo com uma energia em color dupla 70 de dano, entendeu? Aí se não se tem apenas 2, o Zon Nogueira vai a 70 de novo, já fecha danos em Shaimin na maioria dos básicos, entendeu? Então a gente consegue exercer uma certa pressão no início que o oponente às vezes não está precisando. Depois na hora da volta de novo para o nosso turno, a gente vai estar numa situação que já está nocauteando até zápidos. Aí a gente não vai muito mais longe do que isso, porque não é um deck que vai conseguir nocautear em toda a situação do jogo, a não ser em um turno que a gente conseguir dar um GX do Taurus bem sucedido. Nós não vamos conseguir nocautear pokémons muito grandes. A real é que nós temos 180 e 130 de dano, porém infelizmente 180 de dano para um GX hoje é uma coisa muito frágil. O recuo do Taurus é 3, eu tentei pensar em algo para aumentar esse custo de recuo dele que me pareceu uma ideia interessante, mas eu ainda não evoluí. Vou deixar aqui para vocês apenas como sugestão, se vocês acharem que isso funcionaria. Para ele não ser tão frágil, colocar aquela joelheira, entendeu? Que o pokémon com 4 de recuo aumenta 50 de vida. Então seria algo talvez mais interessante do que os nossos atuais tools, que são a faixa de escolha para aumentar 30 de dano contra a X e GX. E o nosso contra-ataque de alcance que vai nos deixar bater ou com uma Rainbow Energy, até mesmo com o Taurus GX, em situações que a gente está perdendo o jogo, ou com a energia de contra-ataque mesmo aí já estaria funcionando para qualquer um deles, menos o Taurus GX, que ela não serve para GX. Aí nós temos 4 doubles, a energia de arco-íris parece também uma ideia muito interessante, dependendo da situação, esses 10 de dano pode ser que façam diferença. E não tem problema a gente colocar dano, a gente já está colocando o Santuário da Punição com GX no deck. Então esses 10 de dano da energia de arco-íris pode ser que simplesmente signifique um dano a mais aí para a gente chegar no oponente. Se a gente ficar 1, 2 turnos recebendo dano de ataque do oponente sem morrer, é extremamente fatal para ele nos próximos turnos, porque vai acumular um dano nos Taurus GX mais o dano que ele deu no Taurus e não nocauteou. Se ele der 100 de dano, 80 de dano, o dano que está nesse Taurus ativo também conta para o seu próprio ataque. Então isso daí vai ser algo bem gigantesco já aí de diferencial. É um deck rogue, é um deck for fun, a gente tem lota de energia para buscar as energias, marca de resgate para ir reaproveitando os Taurus. Não espere muita coisa desse deck, espere apenas um tempo de entretenimento aí para você ver se isso aqui funciona ou não. Eu tinha essa curiosidade, vamos então fazer isso aqui para ver se a gente consegue um pouquinho de diversão. Eu queria convidar a todos vocês para jogar o League Cup da Playground. Vai ser na Arena Max, na Moca lá em São Paulo, e vai ser um League Cup com uma premiação absurda. Vai ser um League Cup onde está dando girache para vencedores, zapdos, cupons, cara, até de R$500 em compra na loja. Meu, é absurdo. Toda premiação vai subindo, vai aumentando de acordo com o número de jogadores que vão participar do torneio. Fora que sempre as premiações mais justas por quantidade de jogador ali na loja. A inscrição do League Cup é R$40 na Master, R$20 se você é júnior ou sênior, não deixe de participar. A Playground vai estar dando brindes para todo mundo que for jogar esse evento entre as rodadas, independente da sua colocação nesse torneio. Então fica ligado, você que está aí jogando torneios oficiais, você que quer jogar o seu primeiro torneio oficial, você que está começando agora, não perca essa oportunidade, porque quanto mais jogadores tiver, maior vão ser as premiações e maior vão ser os sorteios. Dia 6 de abril, sábado, o maior League Cup do Brasil aí. Vamos testar isso daí, vamos torcer para que seja, para a gente conseguir bater os recordezinhos da premiação. Inclusive, júnior e sênior, vocês não foram esquecidos. Eu acho que se der uns valores ali de 20, 30 júnior e sênior, vai ser uma premiação absurda. Nas redes sociais da Playground, eles vão postar isso detalhado, se der 700 jogadores, se der 80 jogadores, se der 100 jogadores, mas eu vi, eu li, pessoalmente, eu achei a premiação insana. Não perca essa oportunidade de participar do League Cup da Playground. Ficou alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? Eu vou colocar aqui o número do WhatsApp da loja Playground na descrição desse vídeo. Então, fala com eles, eles vão responder vocês o mais rápido possível, numa boa. Tire todas as dúvidas, pegue a localização, não deixe de participar desse evento, você que é de São Paulo e região. Beleza? Então, tamo junto aí, recado dado. Bora testar esse deck de... Taurus. Que, sei lá... Já vamos preparar a risada, meu amigo. Já vamos preparar a risada, que isso aqui dificilmente vai dar algo bom. Então, eu não vejo... Não existe a possibilidade de eu sair daqui 3-0, por exemplo, com esse deck. É impossível isso. Agora, 0-3, as chances são de 75% mais. Ó, começamos bem, hein? Aí sim. Vamos lá. Temos um grande Taurus aqui, já. Vamos rodar a nossa mão, vamos jogar uma leve pressão aí pro nosso oponentezinho. O JJS90, ele começou de... Dito ali, né? Vamos ver aqui uma Loto Energia o que a gente compra. A gente achou a Double. Pô, a Double, da hora, hein? A Double é pressão, cara. Vamos deixar esse cara refletir um pouco mais aí sobre a vida dele. E vamos de Cynthia. Ó, compramos bem, na minha opinião. Vamos trazer aqui um Oranguru, nessa situação. É a carta que a gente tem mais possibilidade de comprar cartas e seguir firme nesse jogo. Bom, vamos lá. Três Taurus em campo. JJS9011, uma corda de fuga, meu amigo. Eu acho que... era mais ou menos isso aí que eu queria, hein? Eu vou subir esse Taurus, porque dependendo da situação, ele vai me liberar pra usar uma Cerola. Vai que ele só tem o Dito, né? Aí a gente aproveita que o Taurus tem dano, dá uma Cerola nele. Apesar de que a gente tinha Rainbow ali, né? A gente podia fazer mais coisas. Ele deu imitador pra três. Ixi! Olha o Donkey! Olha o Donkey! Olha o... Ah! Que pena! Mas vai rolar um dano aí, né, cara? Vai rolar um daninho aí, sem dúvida alguma. Pelo menos isso aí não vai ficar barato, não. Vamos subir o nosso Taurus. Enquanto isso, a gente já deu até uma... uma aliviada aqui, né? Tamo indo. O Oranguru já comprou carta pra um. Nosso oponente não tá nas melhores ali. A gente tem um Movedor de Dano que a partir do próximo turno vai ser algo interessante. A gente pode tirar três de dano desse Taurus e jogar ali pra um outro Taurus. Saímos na frente, o que é algo que a gente não espera muito com esse deck. A gente pode também arriscar um GX aqui. Nós concedemos... A vaca tá com tudo, rapaz! Caramba, meu amigo! Que absurdo! Mas acabou. A nossa onda de sorte foi essa. Vamos lá! Deck de Taurus. Vamos que vamos! Uma dica legal que eu tenho aqui pra vocês, por exemplo, vocês que vão nesse League Cup da Playground, sabe? Estão planejando. Na minha opinião, você deveria estar planejando, meu amigo. Vamos pôr 100 pessoas nesse torneio lá. Entendeu? Mais de 100, na verdade. Eu queria 100 só na Master, entendeu? Se não me engano, o recorde atual de League Cups são de 104 jogadores. Seria um recorde. Então, a gente podia muito ter esse 104 lá na Playground. Sabia que se você comprar, igual o pessoal que tá indo pro regional de São Paulo, você pode comprar no site da Playground e pedir pra retirar no balcão. Você não vai pagar frete, não importa o que você comprar. Então, você pode retirar lá no balcão. Vai ser uma estratégia bem da hora, sabe? Bem foda pra você. Usar o cupom de desconto TioSan pra ganhar 5%. E aí, você ainda vai ficar suavassa, entendeu? Tranquilaça aí, de boa. Não vai pagar frete, vai ganhar 5% de desconto na sua compra e vai estar jogando um torneio onde vai ter sorteio entre as rodadas e com premiação absurdamente massa. Opa! Esse Eevee vai morrer. Não vai mais que ele virou um Umbreon. Mas ele seria nocauteado aí com os nossos 60, que é pressão pra caramba do nosso amigo Taus. Opa! Ele virou um Umbreon pequeno. Acho que a gente conhece esse deck aí já, hein? Não pode deixar isso aí funcionar, não. Se isso aí funcionar, meu amigo. Se isso aí funcionar, é embaçado. Olha lá, ele veio de Sneasel, cara. Sneasel vai virar o quê? Vai virar um Yavail? O Yavail... A gente não tem habilidade aqui, né? Se for esse mesmo, não vai ser tão interessante assim. Mialzinho de Alola. Opa! Tá no primeiro turno dele. No outro... Será? Não. Ele não vai ter tanta utilidade assim, mas... Ok. Vamos lá. Temos aqui o Santuário da Punição. Nós queremos essa carta em jogo. Vamos de Bola de Ninho. Vamos trazer, na minha opinião, outro Tauro GX. e vamos de Lili para 5. Ok. Achamos vários Tauros GX. Quando a gente achar o nosso outro amigo Tauros, vai ser um pouco mais interessante. Nesse momento, nem tanto. Ficamos meio presos aqui, né? Com essa mãozinha. Vamos ver. Ó, mas com a energia contra-ataque, se a gente perder um Tauros do nada aí, simplesmente do nada, a gente consegue atacar com o contra-ataque e com a energia arco-íris. Mas vamos torcer para a gente conseguir segurar um pouco mais a onda aí, né? Esse menininho aqui jogou demais em pré-release, hein, cara? Miauzinho de Alola foi algo fenomenal. Temos uma Ultra Bola, vamos ver quem mais vem para campo, se vai virar uma evolução, se teremos um Eevee básico. Vai ter que achar uma energia aí também, vai sair meio caro para ele, né? Não sei se ele quer pôr só 60 de dano, colocar só 60 de dano, ele fica num... num range, sabe? De morte ali, meio bizarro, sabe? Para ele, não sei se compensa tanto. Olha, ele trouxe um Percham de Alola, ok. Ok, que é 90 menos 30 quantidade de energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Não vai causar absolutamente nada, né? Bom. Colocar esse dano na mesa, cara, para não matar, com a Rainbow a gente não consegue nocautear. Gastar o GX agora não me parece algo saudável, porém, o nosso oponente não tem cartas na mão. Então, tá na hora, entendeu? Ele vai vir, vai voltar nocauteando a gente ali com aquele Umbreon também, tem que pensar nisso. E ele compra dois prêmios depois. Putz. cara, vamos de... Ataque de chifre, vai. Ataque de chifre por enquanto, vamos ganhar um turno. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, tio, com o Ira você colocaria um dano a mais. É que a gente não consegue pôr os danos ali, aí fica meio que indiferente. Vamos ver o que ele comprou, o nosso amigo. Vai que a gente compra um Guzman, entendeu? Se a gente compra um Guzman, a gente está totalmente safe. Mas, não foi o nosso caso. Não compramos esse Guzman. Vamos colocar uma Rainbow aqui, dividir e conquistar. Vamos de Ira. Agora temos um Guzman. Vamos lá, Sr. Umbreon, Sr. Taurus, cadê ele? Uma Lilian. Putz, o cara achou uma Lilian. Está de brincadeira comigo. É, esses Sneasel aí não vão fazer muito verão não, estou achando, viu? Mas vamos lá, está chegando a nossa hora, está chegando a nossa hora, muito em breve, esses Sneasel morrerão com um simples ataque do nosso Taurus EX. A gente devia estar jogando com... Ai. Bom, a gente consegue quebrar, está tudo bem. E agora nós estamos perdendo a partida. O que é algo que eu não acho muito ruim não. Vamos lá, temos os Guzmas. A gente só não compra Pokémon, né? Infelizmente, ainda. Vai que a gente vai tomar um N aqui, alguma coisa. Já vou colocar esse daqui aqui. E... Pegador de contra-ataque não faz muito sentido, é melhor a gente tirar esse daqui mesmo de campo. Vamos, confundir ira, ataque de chifre é indiferente nesse momento. Ele causa 120 de dano, nós já estamos sendo nocauteados na volta e aí a gente vai ter que torcer para o nosso oponente não fazer nada e a gente comprar alguma coisa do nosso deck. Essa outra bola estava na minha mão há quanto tempo? Comprei ela dos prêmios, né, agora? Espero eu que sim. Porque senão eu estou jogando errado, aí já tem um tempo. Talvez desde 1999. 1999, inclusive, mas... Bom, temos aí o Eeveezinho, ele vai manter a estratégia dele do Umbreon. Ok. Teremos um Umbreon para o próximo turno, já está com energia ali, então vamos ter que ter um atacante não GX. Não importa o que aconteça, teremos que dar um jeito de comprar um atacante não GX esse turno. ele preparou ali o Rupa. Não seria um problema para nós, porque a gente tem um mini Tauros, a questão é que o mini Tauros tem o que jogar e jogar com 3 Tauros GX não é tão legal assim mesmo, não. comunicação ali, vai buscar o quê? Buscou um Yavaiu, é o Yavaiu do dano? Esse Yavaiu é aquele diferente, né? Esse é o que causa 60 a cada um dos Pokémon que tiver habilidade, tá? Não é o que a gente está temendo, no final de contas nós nem temos habilidade isso aqui. Bom, bora lá, né? Vamos, Deck, funciona aí, Deck. Bora! Vamos lá, nós podemos aqui perder um um Guzman, cara. E uma Rainbow. Nós precisamos muito chamar uma Lele aqui nessa situação pra uma Cynthia e a gente vai ter que achar muita coisa, na verdade, viu? Vamos dar aqui um pegador de contra-ataque em alguém, pode ser esse próprio Rupa, né? Que ele é mais gordinho aqui pra recuar. Ele vai acabar voltando o Umbreon ali e a gente consegue pôr um dano nele. Vamos trazer aqui a nossa amiga Cynthia. É o melhor que a gente pode fazer nesse momento. Eu não sei se a gente pode dar, literalmente, esse dano agora. Não sei se é algo interessante pra nós. Conseguir recuar essa Lele depois. É melhor a gente guardar, talvez, pra um próximo turno. Vamos lá. Aqui a melhor coisa que a gente pode fazer, cara, é deixar ele preso com isso daí na frente. Então, nós estamos praticamente perdendo a partida. Vamos dar uma Max Potion, isso deixa a gente safe. E aqui vamos com uma simples Cynthia. Deixa esse Taurus aí. Ele tende a não morrer no próximo turno. Não é uma garantia. O Choranguru não está no deck, então vamos trazer um Taurus, porque provavelmente a gente vai precisar desse dano dele. E é isso daí. Finalizemos o nosso turno. Nós não temos energia na mão, nós não temos como jogar no próximo turno. Nós estamos oficialmente cicados. É isso. Nossos amigos Taurus aí, nem a versão GX, nem a versão regularzinha, parece que vai conseguir fazer muita diferença aqui não. Pelo menos ninguém foi nocauteado esse turno. Então não teremos um porradão aí. Esse Umbra é um Pokémon muito da hora, né, cara? Surgiu num momento muito bom aí, né? Ele é muito barato, consegue jogar de uma forma muito absurda. E o quanto, quantos decks esse rapazinho não cria, né? Esse Eevee com habilidade é algo muito louco. Ele é muito foda. Bom, nosso oponente ele tem um Yavile, mas está preso aqui com esse roupinha por enquanto. E aí? Ventilador de campo. Caramba, ele preferiu tirar o estágio nosso, ele ficou com medo da nossa própria estratégia. Que nem faz sentido. Bom. Vamos lá. Esperemos, né? Não temos nada, galera. Esperemos. Não vou usar essa acerola, a gente usou o Cucu e vamos ver o que ele consegue fazer esse turno. Compramos outra pokebola, esperemos também. A gente precisa de uma combinação de Guzma para nocaute em um Umbreon. É a nossa única chance de vitória. Tem que ser Guzma com combinação ali de dano. Ah, poxa. Vamos ver aí se ele achar uma double, ele já consegue ser um pouco mais agressivo. No próximo turno a gente vai dar uma... A gente tem que achar energia, né, cara? Tipo, trazer a Lily para a mão depois de mover uns danos dela. Trazer essa energia para a mão e ficar suave. Vamos lá, vamos de Cucu, né? Achamos a energia. Agora a gente já tem o Guzma. Calma aí, que agora o jogo está ficando levemente interessante. Vamos guardar tudo, né, cara? Eu vou tentar ganhar mais um turno, tá, galera? Vamos dar aqui essa Ultra Ball. Eu acredito que na Ultra Ball e na Cintia, no Movedor de Dano e na Ultra Ball. Vamos trazer um outro Taurus para a gente simplesmente não comprá-lo. Esperar mais um turno. a gente vai passar esses Movedores de Dano aqui de um Taurus para outro Taurus. A gente tem Double e a gente guarda para o próximo turno. Tudo isso. Beleza? Precisamos de dois turnos. A única forma da gente ganhar é essa. Tomamos o Guzma. Não é para nocaute, né, segundo as minhas contas, então não vejo problema algum. Estou tranquilasco com essa play aí. Inclusive é porque ele volta nocauteando a gente com o Umbreon, né, cara? Fica muito difícil a gente fazer essa play aí necessariamente falando. Vamos mover esses três aqui. Vamos pôr esses três de dano no Taurus. Vamos dar essa Acerola. Vamos subir um Taurus. E, cara, esperemos. Vamos ter que pagar para esperar porque a gente tem que tirar o Umbreon, senão ele, na troca dos prêmios, ele vai nocautear a gente. Devia ter subido esse Taurus, eu com 30 de dano. Teria sido mais interessante para nós. Um pouco mais arriscado, mas mais interessante. será que vai dar semi-certo isso aí tudo que a gente está querendo? Vai ser engraçado. Ó, veio um Nogueira ali para o lado dele. Bebou água, pessoal. Água é importante, cara. Precisamos de água. precisava de outro Taurus desse, hein? Tinha que ter subido esse aqui com dano, cara, eu acho que vai fazer a total diferença aí nesse rolê todo. Infelizmente. A não ser que a gente ache o contador de dano. Se achar lá aquele contador de dano também vai ser... Putz, ele conseguiu recuo? Cara, calma aí. Ele pagou o recuo. Agora a gente não precisa mais do Guzman. Vamos lá, né? Vamos embora. Homem de Cíntia. A gente pode acabar terminando com o Guzman também na mão para o próximo turnê. Não terminamos. Se soubesse, né, que viria essa corda de fuga, mas não veio com o Double, não teria como ter feito muita coisa. Mas, bom, esse é o nosso ataque que a gente queria. A gente tem um monte de taurus com dano, rebanho devastador. É isso aí, ó. A gente tem uma faixa. Se fosse um Pokémon GX, a gente estaria batendo 270 de dano. A gente estaria matando um Tag Team. Essa é a estratégia primária do deck, vamos assim dizer. Ele veio de Weavile. O Weavile não consegue um dano suficiente, pelo que eu saiba, nesse jogo aqui. Ele deu um GG, então ele tem Guzman, ele tem tudo, né? Ele consegue no caso. Sim, ele tem Guzman, vai conseguir levar o nosso Taurus. O lance era tirar o Umbreon dele, perder um prêmio pra esse Umbreon, não dois, e depois levar o outro Umbreon dele. E depois Deus cuida, né? Aí a gente teria dois prêmios, ele teria um, e aí a gente teria que esperar até o final. Taticamente, era o que a gente podia fazer nessa partida. A gente começou um pouco mal. Quem deveria ter batido ali no início era o Mini Taurus, não o Taurus GX. Tem partida que a gente não pode sair entregando esses prêmios facilmente. Vamos lá, Bazon, vamos ter um Blacephalon. Acho que é um pouco caro pro Blacephalon sair explodindo esses Mini Taurus aí, hein? Vamos tentar jogar só de Mini Taurus, embora não teremos dano em jogo, né? Se a gente não fizer um monte de Taurus GX, nós não teremos dano em jogo. basicamente isso. Ok. Começamos levemente interessante aqui, na minha opinião. Temos o Múligo ali pro lado do Blacephalon. Ok. Vamos tomar um GX aí, muito provavelmente, desse Blacephalon. Noturno 1. Vamos tomar, na verdade, um Marshadow antes de tomar esse GX. Que pode ser que Zic a gente, pode ser que a gente receba uma mão um pouco melhor também. Nossa mão não tava God pro turno 1, né? Mas tomar, vem uma Lily, Lilyzinha ali, Lily T1. Não? Não. Mas vê o Double, hein? Vê o Double, mais... Sei lá, dá pra comprar um pouco com o Nanguru antes de dar esse Cucui, né? Vamos ver o que a gente vai comprar no Top Deck. Dá pra baixar tudo. Baixar Double. Caramba, o Blacephalon não vai parar de jogar mais, não? É, né, meu cara? Esse Dito vai virar um... Ele não deu o suporte do turno 1? Serião? Ele ainda vai dar essa Lily? Pra 8? Meu Deus, o Blacephalon é uma máquina. Como que faz com esse deck, velho? Que deck moral. Nossa, ele vai fazer Naganadel demais dar conta pra cima de nós. Vamos lá. É, agora eu já prefiro dar esse Cucui aí pra depois dar... pra depois dar as nossas... A nossa Ultra Bowl ali com o que a gente tem na mão. Vamos dizer assim. Vai, compra coisas extremamente importantes aí, Cucui. Boa, garoto. Compramos, tipo... Nada. Bom, vou guardar tudo isso aqui. Vai ser só isso mesmo que a gente vai jogar. Rebanho Devastador. Se esse cara quiser fazer essa pressão aí, entendeu? Ele que o faça. Vai ter que descartar 3 energias pra bater nesse Taurus. Não sei se é a play pra ele. Temos um... Temos uma Lola Monkey em campo. Então só sobrou um Naganadel pra ele. Ele tá confiante provavelmente na estratégia do Beast Ring. Muito confiante que o Beast Ring já é suficiente pra ele vencer essa partida. Não duvido também. Não acho que ele está errado. Puxou uma energia. Ok. Cara, a gente perdeu o Lely, né, velho? A gente podia ter dado a Lely, né, no turno passado. Mas não imaginei que ele ia ter a coragem de fazer uma Lola Monkey e ficar só com o Naganadel em campo. Sério. Ele deu o GX. Tô muito feliz com esse GX dele, viu? Confesso. Pelo menos vamos poder jogar um turno a mais aqui. E achamos uma Double, hein, cara? Não sei se ele está esperando por essa Double aí, não. Vamos lá, cara. O que a gente pode fazer? Pôr um daninho a mais? Isso muda o que na nossa vida? Absolutamente nada. Vamos guardar tudo, né, cara? Vamos só bater aqui. A gente tá conseguindo colocar a mesma quantidade de dano que a gente pôs no turno passado. e deixa ele aí descartar as energias todas e fazer essa pressão aí pro lado dele também. Um Naganadel. Vamos ver se um Naganadel vai levar ele até onde. Ok. Tivemos uma outra bola aí pra algo até o momento desconhecido. Vamos, Taurus! É essa vitória que você precisa, meu amigo, pra ganhar aquela medalhona de Rei do Gado. Se você ganhar essa aqui vai ser a grande medalha Rei do Gado, meu amigo, Taurus. aqui eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer ele descartou todas em campo, né? Manteve as duas do Blacephalon. É uma estratégia ok. humm... 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 porque aí a gente pode esperar um pouco mais pra não vir esse tanto de Beast Ring pra cima de nós, sabe? A gente pode chamar também com o Gusma aquele Blacephalon e não fechar o Knockout. Não sei se é o interessante, viu, cara? Putz. Eu acho que bater com a Counter Energy me pareceu extremamente interessante a partir de agora. É isso. Guardarei tudo. Vou apenas bater aqui e deixa o estádio... deixa o estádio aí fazer o trabalho dele, cara. Se ele bobear... Blacephalons cairão por nada. Ele vai ter que dar um jeito de responder esse estádio aí esse turno. Ou a gente vai conseguir fazer o milagre de pular o Beast Ring nessa partida. Se ele não quebrar o estádio. Meu Deus, ele não quebrou o estádio. Nossa, eu não tô acreditando que isso aconteceu, cara. A gente quebrou o Beast Ring do cara e o cara vai ficar sem nada. Sem amigo nenhum. sem nada na vida. Meu Deus, cara. Isso está acontecendo. Tem hora que eu desacredito quando os decks dão certo. É sério, velho. Eu desacredito quando os decks dão certo nesse nível. Ele amou ali, hein. Não sei se ele amou desse tanto não, hein, cara. Acho que esse cara não tá tão feliz assim do jeito que ele tá pensando, não. Vou mandar um coraçãozinho aqui pra ele também que eu tô feliz pra caramba. Vamos lá. Tô furioso. A gente precisava disso pra fechar o knockout. Ó, achamos uma Max Potion. Meu Deus. É, a pressão é pro lado dele, né? Se consegue fazer alguma coisa aí, parabéns pra ele. Não compramos nada de prêmio. Beleza. Mas vamos lá. Pronto. Tchau, Beast Ring. Obrigado. Sem Beast Ring a gente gosta mais sem Beast Ring. Tem que achar energia, hein, mano. Não tem energia nesse deck. Tá de brincadeira esse deck, poxa. Ah, vamos lá. Vai, Mini Tauros. Dá um jeito aí, Mini Tauros. Ó, eu vou botar um monte de Tauros GX em campo. Vou torcer pra gente não ser nocauteado, sabe? Pra gente conseguir pôr um dano bom na mesa. e quando esse Mini Tauros bater, eu tô sentindo que a nossa chance de ganhar o jogo é com o Mini Tauros. Mini Tauros vai bater e vai deixar a gente numa situação tranquila. Ele quer deixar a gente confuso? Eu não estou tão preocupado quanto você pensa, Sr. Blaset. Eu vou colocar dano na mesa. Tomamos um Gusmo. Aí já fico mais triste, sendo bem sincero. Aí já é algo que eu não contava tanto. Ok. Vamos lá. A gente precisa de um Gusmo, né, cara? Vem um Gusmo e a gente ganha a partida. Tem uma Counter. Não é o que a gente quer. Vamos fazer um outro Tauros. cara. Ele tem três prêmios. É só a gente não deixar esses Tauros morrerem ao mesmo tempo, na minha opinião. Então, eu acho que eu vou precisar do dano do outro Tauros GX. Eu preciso de mais um Tauros GX em campo para pôr dano na mesa para a gente poder jogar com o Mini Tauros. Eu estou arriscando, viu, galera? Agora já virou... Minha humilde tática vai ser comprar o último prêmio com o Mini Tauros. Eu tenho uma Max Potion para tentar corrigir um Pseudo Erro aqui. Mas se vira um Gusmo, a qualquer momento, eu também consigo fechar esse Pseudo Knockout. Cada turno mais, né, aqui, com esse Tauros aqui, batendo com o próprio Fúria mesmo. Hospitalidade da Erika. Vamos lá. Ele fez outro na Ganadel. Conseguiu fazer os dois na Ganadel mais para o late game. Aí foi péssimo, 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 péssimo. Que com essa carta a gente não fecha dano nenhum. A gente precisa de algumas combinações, como faixa de escolha. A gente precisa comprar uma faixa de escolha, né? Um Cucui? Um Cucui serviria para nós? 110, 130, não serviria para nós um Cucui. A gente teria que achar um estádio. Tem que achar muita coisa, cara. Esperemos o Top Deck. Não temos para onde correr. Aceitemos. Basicamente. Ele não quis fechar o Knockout. Então ele está preparando algo aí um pouco. Compramos uma Cynthia. vamos lá, né? Vamos pôr essa energia de contra-ataque aqui e eu vou de Cynthia, meu cara. Se eu achar o estádio. Não achamos o estádio. Aqui temos quanto de dano? Se a gente mover 30 daqui significa algo para nós? Sempre significa, né? Porque a gente vai estar colocando dano no Taurus. O triste é que eu compro 6 cartas e não compro o meu Gusma. Queria muito o meu Gusma, mas... Vamos lá. Energia do contra-ataque aqui. Vou colocar aqui já para a gente perder essa carta. Vamos mover esse dano do Oranguru. Vamos colocar em outro Tauro GX. Não vou colocar naquele com 1 milhão de dano ali porque... Eu acho que não é o que a gente precisa nesse momento. No próximo turno nós temos Double para recuo. se ele continuar nessa estratégia falha dele. Cara, ficou muito delicado. Eu não estou acreditando. Nós estamos dando um xadrez no Glacéflon. Quem não acreditou aí no Taurus? Taurus B. Diff. Taurus Supremo. O deck do Boi, o deck da Vaca, o deck do Fogo de Chão. E ele vai vir matar nós, cara. Olha aí. A única forma dele ganhar essa partida ele tem que... ele tem que matar esse Taurus, né? Esse Taurus é muito ruim a gente perder esse Taurus. Se a gente não perde esse Taurus, a gente está muito de boa. Aí ganhamos, né? Na verdade. Aí a gente só ganhou. Eu fico imaginando um cara desse em um torneio, tá ligado? O cara está tipo assim, só que abriu o 3-0 dele de Blacéflon, saiu da selva e na terceira rodada ele cai de frente para um Taurus. Aí ele pega e fala assim, Caramba. Por que eu? Tem um cara de Taurus no torneio todo. Por que eu tomei um Taurus? Por que eu caí contra um Taurus? É, cara. Eu não sei como você pode comprar três prêmios no turno, não. Taurus, sei que quando esse Oranguru sair da frente aí não vai ser bom para o senhor, não. Ele preferiu deixar a gente queimar aí mais uns turnos. Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa. a gente acha o estádio, a gente consegue fechar o dano? Vamos lá. É 90, se a gente tivesse mudado para ele, né, cara? Vamos lá, vamos pôr aqui, ó. Estádio, quebrado. A gente bate aqui com o Ira, 110. Ele vai a 130, ele toma mais 10 de dano, a gente pode dar um a hora é agora, sabe? Por exemplo, com o Lilian. Lilian eu acho que é mais seguro. Vamos ver se a gente compra algo que a gente precisa. Compramos nada. Então, talvez o melhor é a gente esperar mais um turno que a gente fica levemente tranquilo para fazer a nossa atar. A gente tem gozo, a gente tem tudo que a gente precisa na mão, cara. E eu não vejo ele comprando, sabe, três turnos, três prêmios no próximo turno. Agora a gente tem tudo. Agora é o problema dele, entendeu? Faz o que ele quiser. Se ele tirar esse Taurus da gente de campo que era extremamente precioso, a gente consegue os danos. Ele tem que mexer a minha mão, cara. Tem que rolar um juiz aí. Senão, não vai dar bom não para esse Blascephal. Eu acho que ele podia inclusive assinar a Filipeta já para ajudar a gente. Quando eu falo assinar a Filipeta, você que é novato, é porque nos torneios oficiais o pessoal imprime uma ficha para cada mesa. Por exemplo, você vai ficar sabendo lá quando sai a rodada que você joga na mesa de um número. De um a cinquenta, depende de quantas pessoas do campeonato. Vai ser dividido a quantidade de pessoas do campeonato pela quantidade de mesas, já que cada mesa cabe duas pessoas. Então você está jogando na mesa de sete. Ele vai chegar lá na mesa de sete. Seu nome, nome do seu oponente. Aí tem lá as coisas para você marcar quem que venceu. E mesmo você vencendo ou perdendo, você tem que assinar. É um documento para nós, sabe? Tipo, de organização do torneio, juízo e tudo mais. Alô, celular? E aí? Como é que você está, mano? O que está acontecendo? Bom, morremos? Não morremos, né? Então temos Gusma, temos tudo. Senhoras e senhores, eu queria agradecer a todos vocês que acreditaram no deck de Taurus para você, cara. Hoje é o dia da vitória, o dia do Brasil, meu amigo. É a vaca, cara. Olha aí, mais dano na vaca. Tira dano desse Oranguru. Põe dano nessa vaca aqui, caramba. Vamos que vamos. Cadê? Lota energia para você ver que eu achei a Double. Não achei nada. Vai, Gusma. Nalele. Meu Deus, ele não tem energia. Você está perdendo, tio Sam. Calma, não vai conseguir atacar. A gente põe a Double. Sobrou energia, sobrou vitória. É assim, no Blascephal. Ah, esse deck é muito bom, cara. Por favor, algum deck builder supremo, desenvolva essa ideia aqui, cara. Desenvolva esse deck. Ah, eu gostei muito, viu, galera? Bom, se ficou alguma dúvida, em qualquer coisa, se você quer incentivar esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, porque só assim o YouTube vai saber que você quer continuar vendo os vídeos aqui desse canal, tá? A gente trabalha com todos os vídeos de Pokémon no geral e card games. Então, por favor, continue colaborando aí com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção até aqui. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. se ficou alguma dúvida sobre informações do torneio, sobre o nosso patrocinador oficial do canal, ou qualquer coisa que aconteça nessa gameplay, pode colocar nos comentários aí que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? O WhatsApp da loja Playground vai estar aqui na descrição para você tirar essas dúvidas do torneio e ir no torneio, beleza? Vai lá e ganha esse brinde, tá? Padrinhos, por favor, todos os padrinhos do canal, vai lá participar que vocês vão estar ganhando um brinde especial lá da loja, beleza? Isso não podia fazer mesmo, né, cara? Pô, nosso patrocinador aqui tem que dar uns mimos para os padrinhos sempre que possível, tudo bem? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e virou o Fiche dos Brothers para encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Uou! E aí Tchau, tchau, tchau!